Quero também convidar aqui à frente a nossa querida amiga, digníssima Nilda Carrilho e vai estar juntamente comigo conduzindo as baterias de provas, as perguntas, vamos interagir, viu? Já já a gente começa arrochando pra valer. Quero logo fazer este momento apresentando pra vocês conhecerem quem são as pessoas que estão à frente deste trabalho alusivo à comemoração dos 55 anos de emancipação de nossa querida Pausão de Pérez. Prazer que a gente entra nesse espaço tão maravilhoso de jovens, o grupo todo reunido e que fique bem claro que tudo será assim feito com bastante responsabilidade. Acredito eu que todo mundo está engajado em fazer tudo bem feito, porque quem sabe fazer bem feito é nós, né? Então, gente, é o seguinte, todos os regulamentos já foram lidos direitinho, ninguém avança, sinal de ninguém, e o mais importante de todos é que já vamos iniciar os projetos, não é isso? Arregaçaram as mangas em apenas dois dias de antecedência, que tá ótimo agora, né? Pra poder fazer acontecer este evento. Lous federais, os graxas e os inocentes. Estou aqui nas minhas mãos, primeiro envelope da primeira bateria. Lous federais, os graxas e os inocentes. O som aqui, racha concorrência ao meio. Vai, vai, vai! Isso, garoto! Isso, garoto! Isso, garoto! Isso, garoto! Isso, garoto! Vai, vai, vai! Isso, garoto! Isso, garoto! Tchau, tchau. 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 Tchau.